A linha 2021 do Audi A6 Sedan chega ao Brasil com um novo motor 2.0 com 245 cavalos de potência. Vejam as novidades! A linha 2021 do Audi A6 Sedan chega ao Brasil com uma importante novidade. A versão Prestige Plus com premiado motor 2.0 TFSI de 245 cavalos de potência. Além disso, a versão de topo de linha com motor 3.0 Performance Black, que até então era a única comercializada no país, incorporou faróis, full LED Matrix HD, Park Assist e carregador de celular por indução como itens de série. O A6 já está disponível nas concessionárias nas versões Prestige Plus e Performance Black, respectivamente, na modalidade venda direta. Além do propulsor 2.0 TFSI de 245 cavalos e torque de 370 Nm, a nova versão Prestige Plus é equipada com a transmissão S-Tronic de 7 velocidades, tração 4 com tecnologia Ultra e suspensão Multilink. Dentre os itens tecnológicos de série estão controle de cruzeiro adaptativo com Traffic Jam Assist, faróis full LED, câmera 360 graus e carregamento de celular por indução. O veículo possui kit exterior S-Line, rodas de liga leve 19 polegadas e 12 opções de cores no exterior. Já a Performance Black, além dos novos equipamentos já mencionados como itens de série, também agrega bancos dianteiros esportivos em combinação couro e alcântara, kit S-Line interior com pedais de descanso de pé em aço inoxidável e acabamento interno em alumínio fosco escovado na linha 2021. O motor desta versão topo de gama é o 3.0 TFSI, que desenvolve 340 cavalos de potência e torque de 500 Nm. Lançado em setembro de 2019, o Audi A6 Sedan foi ao lado do Audi A7 o responsável por introduzir a nova linguagem de design interior da marca na família A, com destaque para os dois grandes displays sensíveis ao toque de alta resolução no painel e console central. Os modelos também trazem a tecnologia de assistência elétrica, composta por uma bateria de íons de lítio e um alternador de correia em um sistema elétrico primário de 12V para a versão Prestige Plus e 48V para a versão Performance Black. Os veículos podem se deslocar em velocidades entre 55 e 160 km por hora. Com o motor desligado e em seguida, o alternador de correia reinicia o propulsor rápida e confortavelmente. O sistema Start-Stop desativa o motor a partir de 22 km por hora. Com suas proporções equilibradas, o A6 Sedan transmite elegância esportiva, alta tecnologia e sofisticação. Em sua vista lateral, linhas marcantes deixam o veículo com visual mais baixo. Os poderosos e intensos contornos sobre as caixas de rodas remetem à tração 4. A linha do teto alongada que termina na coluna C caracteriza a silhueta do modelo. Uma faixa cromada impactante acentua a escultura tridimensional e une as lanternas na versão de entrada. Na versão de topo, a faixa é destacada em preto brilhante. O interior do novo A6 é ainda maior do que a geração anterior e apresenta um bom espaço interno nos bancos traseiros. O compartimento de bagagem oferece espaço para carga com 530 litros. A tampa do porta-malas pode ser aberta com o movimento dos pés. Adicionalmente às 12 opções de cores já oferecidas, agora o modelo ganha outras 4 cores áudio exclusivo. Verde com o flágio em marrom em panema, bege cian e verde goodwood. Abertura 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 Tchau.